Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Estamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre o quadrinho Hatchkins, publicado pela Jambô, que é um quadrinho de fantasia medieval de um grupo de mulheres porradeiras e beberronas e desbocadas. Então, assim, quando eu vi, quando a Jambô anunciou esse quadrinho, eu fiquei curioso na hora. Já li, tem tempinho, essa aqui é a primeira edição, tem três ou quatro lançadas no momento. Eu tenho três, talvez tenha só uma coisa que eu perdi muito ainda. Mas, enfim, essa é outra história. Enfim, eu comprei esse quadrinho, li, é muito bom, e quero te trazer aqui, quero te apresentar os elementos nesse quadrinho que podem te interessar como leitor e podem te ensinar como um escritor. Seja você um leitor ou escritor, esse quadrinho aqui é um trato cheio de ideias e inspirações e tirado, assim, fora da caixa, que eu acho que realmente traz muita profundidade para a história, sabe? Você sente que há uma... Ele conta muita história, mesmo num quadrinho sendo fino, sabe? Ele conta muita história em poucas páginas, né? É um quadrinho, não é exatamente fino, né? Mas também não é um blocão, assim, que nem tem outros aqui, por exemplo. Esse quadrinho aqui do Batman é bem maior, por exemplo. Tem meio que o dobro do tamanho, sabe? E eu senti que esse quadrinho aqui conta menos história, menos sendo maior, do que esse quadrinho aqui, porque a história aqui tem muito mais riqueza de detalhes, riqueza de narrativa, sabe? Não que a história do Batman seja ruim. Por exemplo, o modelo de história aqui é uma coletânea de várias pequenas histórias, enquanto esse daqui é uma história sendo contada em várias páginas, sabe? Tem uma sequência muito maior de histórias aqui, né? De uma história com uma continuidade muito maior, tá? Então eu vou falar como que esse quadrinho faz para trazer isso tudo de uma forma tão bem, tão equilibrada e tão interessante. Então, se esse conteúdo merecer o seu joinha, clica no like. Se você quer ser alguém que pode se interessar para esse conteúdo, compartilha na rede social. E, se você quiser acompanhar mais conteúdo como esse também, compartilha. Não, se inscreve e ativa o sininho. Enfim, começando. O primeiro ponto é que esse quadrinho usa os arquétipos da fantasia medieval, mas vai além dos arquétipos. São quatro heroínos que são uma Halfling, que é uma Aladra, uma humana, que é Clériga, uma Elfa Maga e uma Guerreira Anã. E é bem difícil, sim. É o arquétipo dos quatro heróis da fantasia medieval, mas cada uma delas vai além desse arquétipo. Então, por exemplo, a humana Clériga, ela é de uma religião exótica. Então ela tem essas questões da religião dela não ser bem vista, nos reinos em que elas passam. A Elfa Maga, que é a Michaelisa do time, ela tem questões familiares, sabe? Ela vem, ela é quem apresenta. Todas as vezes tem uma questão familiar, mas quem eu vejo mais foco na questão de como a família esperava que ela seguisse um rumo diferente do que ela segue hoje, é essa Elfa Maga, tá? A Anã, ela tem questões estéticas, tá? É aquela passagem que ela foge do padrão estético, sabe? Do que seria tido como belo pela sociedade. E ao longo, por exemplo, se você for ver a capa de outros quadrinhos, já mostra que ela deixa a barba dela crescer, né? Tem essa questão de Anã ter barba ou não ter barba. Eles usam, né? Tipo, em alguns mundos, Anãs tem barba, em outros mundos, Anãs não tem barba, né? Em outros mundos de fantasia medieval, sei lá, alguma coisa, até zoam isso nos seus anéis, né? Dizem que tem, dizem que não tem, enfim. Mas os roteiristas decidiram, e os artistas decidiram, que iam trazer essa questão da barba das Anãs pra botar em xeque, botar na mesa, as discussões estéticas da sociedade, sabe? Foi uma forma genial de abordar essa temática. E a Halfling é lésbica, sabe? Então também tem questão de sexualidade. E também tem outras histórias, não nesse quadrinho aqui, mas eles também discutem questões de gênero também ao longo da história. Então eles usaram os arquétipos da fantasia medieval pra trazer vários debates, fazer várias outras temáticas que eles souberam usar ao longo da história. Não fica nada forçado, tá? Não fica também tentando representar porque sim, de forma vazia, sabe? E acaba até prejudicando tanto a história como também a questão da traditividade, sabe? Então, o que eu gostei de ler não foi porque representou debates do nosso dia a dia, sabe? Do nosso mundo moderno. Mas a forma como fizeram isso de fato enriqueceu a história. Então, esse elenco usa os arquétipos da fantasia medieval e vai além deles. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção e ficou muito interessante. O segundo ponto é que esse quadrinho também tem personagens secundários muito marcantes. E é muito bom quando você vê esse tipo de história trazendo não só o elenco principal, mas também trazendo um elenco de apoio que consegue te marcar. Então, logo de cara, por exemplo, vou mostrar aqui, tem equipes secundárias de heróis, né? Tem as ratas rainhas, que são as heroínas, mas tem outros heróis nesse mundo, outros aventureiros. Aí tem tipo, Trevas Obsidianas, que é aquele grupo todo de preto, sabe? Aí tem Irmãos Rabos de Cavalo, que é um dos caras que eles têm esse... Não sei porquê, cada um deles usa rabos de cavalo. Você, tipo, não esquece eles, porque todos eles têm rabos de cavalo. Você não esquece mais deles. E tem os quatro Davies. São quatro caras chamados Davies. E cada um deles é de uma raça diferente. É o Mano, o Halfling, o Anão e meio Orc. Ou Orc, não lembro agora. Acho que ele é Orc só. Enfim. Então, são... Aí tem os Pêssegos, que eu não sei qual é essa galera aqui, não. Sabe? Mas, enfim. E tem... Não só eles, sabe? Esse cara aqui, é o capitão da guarda, se não me lembrar a memória. Ele também... Ele é um cara menos chamativo, né? Ele é meio que um soldado típico. Mas ele também é bem elaborado. Sabe? Então, enfim. Ao longo da história, você conhece vários personagens. E, cara, mesmo aqueles que são elenco de apoio, mesmo aqueles que aparecem pouco, eles acabam ficando muito marcantes. Sabe? E acho que é um pouco disso da forma como eles caracterizam. Logo de cara, você vai lembrar deles. Você vai ver um dos caras, rabos de cavalo, você vai lembrar. Ah, é aquele grupo dos quatro... Dos caras, rabos de cavalo. Você vê um dos Davies. Você já lembra? Ah, o Dave. Um dos Davies, né? Então, a forma como esse quadrinho usa os hospitais secundários é uma aula de como você conseguir fazer com que tenha elenco marcante sem ser apenas os protagonistas, ou as, né? Nesse caso, as protagonistas. Ok? E o terceiro ponto é como que esse quadrinho consegue equilibrar o tradicional e o alternativo. Sabe? Muitos autores têm essa questão de, ah, será que eu faço uma história bem basicona, bem feijão com arroz, o que o público gosta, sabe? Ou eu faço uma história muito diferentona. O caminho que esse quadrinho seguiu foi contar uma história com um equilíbrio muito bom entre o que é considerado o tradicional, tá? E o que é o alternativo. Então, por exemplo, o clímax desse quadrinho, sim, da spoiler, tá? Mas é uma guerra contra orques, tá? Uma batalha campal, uma batalha massa contra orques. Mas a forma como essa batalha acontece, sabe? A forma como a história nos leva até essa batalha, como que cada um deles, desses personagens, todos eles, né? Estão lidando com essa batalha, o que tem por trás dessa batalha. E também todas as questões que eu apresentei antes disso, sabe? As questões das personagens, sabe? O passado delas, a relação delas com a cidade, a relação delas entre elas, delas com o mundo ao redor delas. Tudo isso é feito com um equilíbrio muito interessante, muito divertido, entre o tradicional e o alternativo. Não fica também só... Tipo, o Shrek, por exemplo, ele desconstrói uma história típica de um cavaleiro salvando a princesa, por exemplo. Mas o Shrek, ele foca muito na sátira, em realmente trazer, assim, uma paródia, né? Eu acho que o Shrek é a paródia perfeita de uma história clássica de cavaleiro que resgata a princesa, sabe? Esse quadrinho, ele não vai tão longe, assim, de tudo ser sátira, tudo ser também uma forma de debochar, de desconstruir, sabe? A história. Ele realmente te engaja na narrativa muito interessante e que tem bons elementos tanto do que é tradicional quanto do que é alternativo, sabe? Enfim, então, é por isso que eu ajeito tanto desse quadrinho aqui. Recomendo fortemente. E eu tô louco pra trazer também... Eu não vou trazer agora a próxima edição, tá? Porque eu quero falar de outros quadrinhos, outros livros, filmes, séries, jogos, etc. Mas, por hoje, Ratskins, recomendo fortemente que você leia por esses três motivos. O fato dele usar os arquétipos e ir além dos arquétipos. O fato dele ter todos os personagens tão marcantes, não só as principais, mas também os secundários. E por esse equilíbrio que ele traz entre o padrão, o básico e o alternativo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui, ativa o sininho, dá o joinha, compartilha na rede social, comenta se você já leu o que você achou, comenta alguma história que você conhece que consegue equilibrar o alternativo e o desconstruído também, tá? E se você também quiser contar as suas histórias, confere aqui o link do curso de Estilo Criativa da Epic School. É um curso que fala sobre construir personagens, construir cenários, construir narrativa e também sobre mercado editorial. Então é um curso bem abrangente que realmente dá uma força muito interessante para os escritores. Até amanhã e valeu! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti